Hoje é o dia do Hobbit e por isso mesmo, e é também a Semana do Tolkien, pensar-se não ao contrário, confirmar, a base de dados diz que sim, que estou correta, e por isso mesmo eu tinha que fazer um vídeo, quer dizer, eu não tinha, mas eu queria fazer um vídeo para celebrar esse facto, o dia do Hobbit é aquele dia fantástico em que celebramos o aniversário de dois dos Hobbits mais famosos do Universo, de Idade Média, Goste de pedir, Terra Média, Universo do Senhor dos Anéis, Universo criado pelo Tolkien, Idade Média e Terra Média, parecido mas não igual, é o aniversário do Bilbo Baggins e do Frodo Baggins, aquele dia fantástico do banquete do Bilbo, que é só uma das minhas cenas preferidas filmes do Senhor dos Anéis, é ótimo para a pessoa rever os filmes durante esta semana, é uma ótima atividade, aliás, é uma atividade ótima para qualquer altura do ano, mas em particular para esta semana, porque pronto, enfim, digamos de passagem que fica sempre bem. E hoje o que é que eu quero fazer? Eu hoje quero partilhar com vocês algumas das edições que eu tenho ilustradas de livros relacionados com o Senhor dos Anéis, isto tudo porque eu finalmente consegui o meu grau, o meu grau era ter o Senhor dos Anéis ilustrado pelo Alan Lee e graças ao Heartless eu consegui comprar esse livro, porque foi ele que eu descobri e depois eu comprei o livro, não é? E por isso mesmo achei que era ideal neste vídeo mostrar-vos os vários livros que eu tenho ilustrados pelo Alan Lee, se conhecerem outras edições do Senhor dos Anéis ilustradas por outros ilustradores, o Senhor dos Anéis ou o Hobbit, o Hobbit tem mais edições ilustradas do que propriamente o Senhor dos Anéis, mas existem outros livros que sejam ilustradas por outros ilustradores, digam-me, e sem mais de longas vou mostrar algumas dessas edições. Eu vou começar pelo livro que eu tenho em paperback, que é o Tales from the Perlous Realm, que tem a história do Rover Random, Farmer Guiles of Ham, The Adventures of Tom Bombadil, Smith of Wooten Major e Leaf by Neagle Tradizado em português existem as últimas quatro histórias, eu penso que o Rover Random não existe em português, ou não existia agora é super difícil enrajar tudo aquilo em português, tudo o que quer que seja em português, das coisas mais antigas mas enfim. E agora, as ilustrações deste livro são todas a preto e branco, esta é a do Leaf by Neagle, isto é mais fácil apanhar as ilustrações que estão... esta é a outra, só vos estou a mostrar ilustrações que não são muito surpreendentes esta eu penso que algumas destas ilustrações precisavam de um pouco de... esta um pouco de mais contraste um pouco de mais contraste Duel and Lee não são... The Man in the Moon Eu adoro o poema do The Man in the Moon, que aparece mesmo no Senhor dos Anéis com um gato... um gato a tocar violino é fácil Portanto, é diversas ilustrações todas as aulas extremamente interessantes penso que este... é exatamente o Tom Bomba dele Ah, mas eu estava a dizer, as ilustrações do Alan Lee não costumam ser ilustrações nem muito coloridas nem com contrastes muito grandes e esta é a outra e deste livro vai ser a última que eu vou mostrar Depois, os três livros mais recentes que existem traduzidos em português ainda são possíveis de encontrar que são ilustrados pelo Alan Lee mas eu apenas tenho um em português, os outros tenho em inglês eu vou começar então por aquilo que foi primeiramente publicado que eu penso que tenha sido o Children of Hooding portanto, a mostrar a capa portanto, isto é a capa contra a capa as águias ok, e agora vou tirar a capa porque é mais fácil de mostrar portanto esta edição é em papel e o este ainda não lhe, portanto esta é a ilustração que está na parte de trás estas ilustrações a cores estão impressas num papel tipo fotográfico eu particularmente gosto das que são de paisagens mas também existem ainda não tinha encontrado nenhuma precisa que não tinha mostrado mas existem estas a preto e branco que também são interessantes obviamente que as outras cores têm um impacto maior, não é? e outra e outra e não vou mostrar mais porque se vocês quiserem conhecer estes livros vocês conseguem apanhar por aí e folhear a queda de Gondland este é aquele que eu tenho em português esta é a capa esta é a contra capa é fantástico eu já li este e acho que para entrar no universo do para entender por exemplo as histórias inacabadas e o Silmarillion é mais fácil que se tiverem lido a queda de Gondland este também o acabamento também é papel também tem vários apontamentos preto e branco estes são mais difíceis de encontrar eu gosto por acaso esta é uma das minhas favoritas porque temos uma das personagens da história a lutar contra um Balrog essas criaturas horríveis e fantásticas que eu gosto bastante eu gosto de coisas estranhas no universo do Senhor dos Anéis e por exemplo esta eu tenho a ideia que a queda de Gondland comparando com por exemplo com o The Children of Huren tem menos ilustrações e aquele que eu conheço menos porque só tenho cá há pouco tempo e também não li é o o Beren and Luthien alguns destes livros também existem em capa mão em inglês para quem não goste de livros de capa 2 este tem um acabamento diferente não é papel também não é tecido mas é uma coisa que parece um acabamento tipo plástico o que é que isto interessa? interessa porque algumas das que eu comprei em segunda mão têm melhores acabamentos na minha opinião esta é a mesma ilustração da parte de trás eu gosto imenso desta só porque são gatos são gatos, senhor são gatos e quem é que não gosta de gatos? já que eu não gosto, mas pronto eu gosto algumas das ilustrações aqui é branco por exemplo acho que esta tem melhor contraste do que algumas outras ilustrações que já apanhei nos volumes esta também está muito fecha esta também está muito fecha porque é que a criatura tem asas? não sei mas um dia e descobri adoro esta tudo o que tem de corvos eu gosto e pronto vamos guardar o resto para uma outra vez e agora o livro que eu já tinha há mais tempo o Hobbit estes são fáceis de encontrar a minha edição tem aqui esta capa um bocadinho estregada mas mesmo por causa disso que o livro está em pior estado esta ilustração aqui atrás eu gosto bastante desta ilustração desta capa que é terminada em tecido e tem aqui um monograma que foi desenhado pelo Tolkien do Dragão o Smog pronto obviamente que este livro foi comprado em segunda mão há aqui coisas que poderão não estar no melhor estado mas acho que o livro até ainda há sido um mal quanto isso as ilustrações são maiores que eu acho que algumas das ilustrações do Alan Lee até ganham com isso o que eu não gosto, por exemplo, nesta edição é do papel porque tem papel tipo fotográfico e eu não gosto da textura desse papel são apenas alguns documentos chaves deste livro algumas ilustrações em particular as ilustrações aqui do... também tem ilustrações do Grito e Branco que lá está para mim falta-lhes um bocadinho de contraste eu gosto delas na mesma mas pedia um bocadinho mais de contraste porque é que eu não gostava muito deste papel eu não gosto do toque deste papel é uma questão só de gosto eu tinha que vos mostrar o Smaug porque um livro com um dragão sem mostrar-vos o dragão não tinha lógica nenhuma e lápis de resistência o meu grau era este que eu fiquei muito surpreendida que eu nem sabia que existia uma edição ilustrada que tinha este acabamento dourado que para mim associo sempre ao Senhor dos Anéis até porque as minhas edições em português também são destas as ilustrações é que são de outra pessoa da cá porque não tem ilustrações no interior excepto o Hobbit mas isso é porque as ilustrações do interior do Hobbit são do Tolkien esta apesar de cheirar hum muito a mofo pronto é também acabada em tecido neste caso é tecido castanho portanto só uma vez os casacos se estragarem tenho sempre estas capas maravilhosas esta é uma delas e as ilustrações são algumas eu não sei se as edições mais recentes têm mais ou menos ilustrações ainda não me pus a comparar a comparar eu disse comparar ou comparar não sei mas a minha intenção era dizer comparar o que é que se quantas ilustrações é que elas dizem que têm mas devia só porque sim aquela cena mítica no The Prancing Pony está está algumas destas duas ilustrações eu comecei a dizer isso há um bocado e depois interrompimos já não sei porque algumas destas duas ilustrações são um pouco escuras mas é mesmo o género é a maneira como o o Alan Lee faz as ilustrações de ele esta à entrada de memória que é bastante escura mas é suposto também ser de noite portanto esta também já dentro de memória muitas das ilustrações do Alan Lee são são aguardadas portanto a quantidade de detalhe que ele consegue dar eu acho que é absolutamente fantástico daquele momento em que a Irmandade do Anel já já não está junta então estão à procura do Mary and Pippin a fantástica floresta do Fangorn e vou terminar com o Treebeard não tem nada a ver com aquela figura simpática ou não que aparece nos nos filmes e pronto foi foi esta a minha maneira de celebrar o dia do o dia do Hobbit provavelmente estarei a tentar ler um dos volumes de The History of Middle Earth o ano passado o ano passado já já há 2 anos bom, para muito agora estamos a ver eu já li o filme de volume que conta a maneira como o Senhor dos Anéis foi escrito o processo de escrita do Tolkien e os t-shirts dos manuscritos dele que foi de veras interessante ler mas existe ainda o volume 1 que eu só queria ler depois de ter depois de ter lido os contos inacabados e o Silmarillion aliás para o Arlo Universo Silmarillion e depois os contos inacabados do qual eu li o Silmarillion o ano passado se só ver os contos inacabados li este ano portanto estou apta para continuar a minha leitura do The History of Middle Earth mas lá está são livros que são para ser lidos com alguma calma até porque os livros são grandes são livros que têm 2.000 páginas mas que coisa e que estão as edições que eu tenho são uma aglomeração um compêndio um omnibus como queiram chamar de outros livros que foram publicados em formatos mais pequenos que existem em paperback portanto acho que cada livro normalmente tem tem de estar para os 5 livros portanto é mais ou menos isso como é que vocês vão celebrar o Dia do Hobbit ou a Semana do Tolkien digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí